Música 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 Relaxa mano, relaxa que eu vou fazer curso Ah tá véi, meu Deus Meu Deus Música Seu time perdeu Em casa véi, ah mas Del Valle não é suco véi Música 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 Sim, não aconteceu um apocalipse? Sim. Caramba, caramba, velho. Caramba é foda. Caramba é foda, velho. Meti um caramba do nada. Mas quando eles surgiram, eles tinham apenas a hell of the wastes para lhe gritar. Todos, except those in Vault 101. For on that fateful day, when fire rain from the sky, A area 101 da Vault. O Vault 101 foi fechado e nunca se abriu. Foi aqui que você foi. É aqui que você morrer. É aqui que você morrer. Onde a parte do universo fica devastada por monstros e pessoas violentas. Onde eles olham as pessoas que estão normais. Vamos ver se você é um garoto ou um garoto. Boa. Qual o sexo, mano? Que não vai escolher. Chat, qual que eu escolho, chat? Homem ou mulher, velho? Qual que eu escolho, chat? Homem ou mulher, chat? Ou mulher, velho? Qual dos dois que eu escolho, velho? Boy ou girl? Qual dos dois que é melhor, velho? Acho que não muda tanto, né, velho? Será que muda alguma coisa, mano? Escolhe o cobron sexo, mano. Mulher, velho? Mulher ou homem, velho? Girl? Ah, velho. Eu queria escolher boi, velho. Eu queria escolher homem, velho. Homem, velho. Homem é melhor, chat. Homem é melhor, chat. Vamos de homem, vamos de homem. Homem, homem, homem. Homizão, homizão, homizão. Bora! Vamos! Escolhe boi. Bora, boi. É um boi. Um boi. Nós temos um filho, Cathy. Beleza. 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 Oh... Oh, James. Nós fizemos. Um filho. Um lindo filho. Um lindo filho. Ele vai trazer um filho de você, filho. Estou seguro de isso. Olhe em você. Olhe em você. Olhe em você. Olá, eu sou seu pai, garoto. Mãe. Você vai precisar de um nome, não é? A sua mãe e eu falamos. O que você acha disso? Tchau. Qual é o nome do bebê, chat? Qual é o nome do bebê, chat? Me fala. Qual que é o nome desse monstruoso aqui, velho? Que vai salvar o universo dessa bomba nuclear, velho. Qual que é o nome dele, chat? Como que vai ser o nome dele, velho? Me falem, velho. Ah, eu não queria botar o ofizeira, velho. Deixa eu ver o que eu fiquei com, velho. Oofizeira, velho. Como é que... Ah, véi Ou fica dura não, véi Que isso, véi Não, véi Vocês estão zaralhando já, véi Vocês estão zaralhando Vocês estão zaralhando, véi O nome dele, véi Pode ser, pode ser então Ah, véi É um bom nome, não você acha? Fica perfeito Parece que eles acabaram a projeção de gene Isso parece que se parece que você está com o Olbrão Olha a cara do meliante, véi Olha a cara do meliante Oh, dá pra se trocar agora Dá pra trocar, véi O sexo dele Tá Pô, véi Vem até a missão de Olf com o Olbrão, véi Nossa Nossa Aqui tá metade eu e metade o Olbrão, véi Metade eu e metade o Olbrão, véi Olbrão o Olbrão é mulher e eu sou pai Olha, véi Cara de Justin Bieber com Brad Pitt, véi Meu Deus, véi Meteu africano-americano, véi African-American Meteu africamérica, família Africamérica Foda-se Meteu um africamérica aqui, já era Ó, tem uns presets aqui de cabelo Ah, até Nossa, dá pra ver nada O bagulho é tudo escuro ali em cima, mano Cabelo é preto também, véi Calvão, véi Aí tu levou com uma picadura, véi Aí não dá, véi Calvão, bora calvão de cria Bora calvão Calvão de cria General Não, não vou mexer Não vou mexer aqui, não, véi Calma aí, véi Shade É, véi Vamos assim, véi Vamos assim, véi Cor dos olhos, véi Tem que ser a cor do Cor do pai, né, mano Castanho, véi Dike broom, véi Dike broom, véi Colocar um blue ali, véi Blusão, blusão, blusão É the blue in color Calvão de cria, véi Mano, calvão de cria, véi Que? Eu do cabelo O louco, moleque Que? Tem mais cabelo, moleque Caralho Caramba, meteu um africão, véi Meu Deus Calvão muito, véi El calvão de creator, véi Eita bagaça dura Nossa, meteu um emusão Justin Bieber Meteu um Justin Bieber, véi Meu Deus, véi Meteu um Neymar, véi Neymarzão, véi Meteu o calvão de cria, Chad Então, bora Ele calvãozão de cria, bora Calvãozão Cadê o calvão de cria? Aqui, ó Calvão de cria, família Calvão Calvão de cria Calvão de creator Sim, sim, sim Calvão de cria, família Calvão de cria Calvão de cria Ó, mano Ele é Ele é parecido comigo Quer dizer Ele é parecido comigo Pele de gobrão Cabelo meu E olho meu Ele puxou poucas do gogô, véi Só a pele, mano James? Catherine? James? James? Caralho, a mulher vai morrer, véi A mãe dele vai morrer, véi A nossa mãe vai morrer, Chad A nossa mãe vai morrer, véi Um dia, véi Week é semana, ó Deve ser um dia, véi Um dia depois, eu acho Week é semana Week é year Não sei o que que é, véi Deve ser um dia, eu acho Boa, nós somos bebezinho agora, véi Amigo, eu sou bebezinho rebelde, véi Eu não vou não agora, não Deixa eu dar uma verificada, véi Calma, véi Papai nada, véi Esse não é meu pai? Você pode fazer Gugu médico Gugu in the medicate Calma Mano, eu sou bebe escalador, véi Sou bebe spider, véi Tô saindo escalando geral, véi Você pode fazer Ah, que bonitinho, véi Oh, que bonitinho Que bonitinho Que bonitinho Bebé Tô até chorar, véi Tá conseguindo pular e sair facinhos, tá ligado, né? Subindo essa bolinha aqui, ó Que... Como é que eu vou sair daqui agora? Ah, véi Que isso, mano? Bebê... Bebê chucky, véi Caralho, que interessante, véi Fechei Que bonitinho, véi Que bonitinho, véi Apertando ele e fala, chat Ele fala, véi Ah, tá fechado, véi O que tem que fazer aqui, mano? Não, não tem nada aqui Deixa eu ver Não Ele não pega nada na mão, não, véi É... Lucky Spursal Book Ah Yes You're struggling Stronger Caralho, meu bebê É um bebê super forte, mano Caralho, é um bebê super natural, mano Que isso? Boa Inteligência Ah, eu posso aumentar, véi Eu posso aumentar a inteligência Caralho Perceptiva Stranger Carisma Ah, interessante, véi Yes Perceptiva Inteligência E agilidade Boa Ainda bem que eu sei pelo menos o básico de inglês ali, né, mano Pra poder entender essa bagaça Vai pelo menos onde tem que ir, véi Agora tem que ir na áudio agora, mano Foi nada Foi nada não, véi Você não viu aqui fora, véi Você não viu aqui fora, véi Foi a ilusão da sua cabeça, mano Eu tava aqui dentro, véi Eu quero te mostrar uma coisa Veja isso? Peripica, mano Leite Quando o ovo sai, ele leva a picadura atrás, mano Para de falar merda, Hugo, pô Eu sou Alpha e Omega O começo e o final Eu vou dar a ele que é o primeiro da fonte da água da vida, freely Ele sempre amava isso Tudo bem, vamos lá Vamos ver se o seu pequeno amigo Amado quer jogar Sim Follow o pai Follow, siga seu pai Daddy, daddy é tio ou é pai, mano? Acho que é pai, eu acho Nono, nono dia, véi Nono dia, véi Nono ano, eu acho Acho que é ano, eu acho, mano Happy birthday Happy birthday, pal Não, eu não acredito que você já está dez Eu estou tão orgulhoso de você Se só a sua mãe Felicidades, jovem Eu não tenho que te dizer o quão especial este dia é, não é? Lá aqui no Vault 101 Quando você se torna dez, bem Você está pronto para levar a sua primeira responsabilidade oficial de Vault Então, aqui você está Como overseer, eu estou aqui por apresentar a sua própria própria Pip-Boy 3000 Você tem logo a tecnologia, véi Você vai conseguir ver não? Não, véi De novo abraço Enjoy a sua partida Oh, louco, véi Tipo dez Happy birthday We really surprised you, didn't we? Amata Your dad was afraid you were on to us No 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 Mano, o foda que o jogo está em inglês, véi No 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 Eu gostaria de te oferecer um pedaço de cacete, mas... O prato, eu peguei o prato na mão, se aparecia o prato. Eu sei que você estava brincando, mas eu não sei. Como é que vai, pal? Eu não sei. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei de que você esteja feliz, certo? Como você gostou desse pibboi, filho? Sim, eu poderia melhorar o que você me performou. De fato, eu gostei. Estou feliz que você gostou. Alguns podem pensar que a A-Series é um pouco básica, mas eu sempre prefiro elas por sua responsabilidade. Starly, sorry you have a day, and for me birthday. Aqui eu estou, indo sobre o seu pibboi, e eu cheguei e esqueci sobre o seu presente. Aqui você vai, feliz aniversário. Não é muito, mas eu espero que você goste. Eu acho que... Pô, a porta está trancada, mano. Você deve provar alguma vez, Mati. Eu entendo. Que? Estou roubando todos os copos, velho. Enfimando-se? Peguei todos os garfos, todos os bagulhos. Que isso, mano. Ladrãozinho. Bom, dá para ligar o bagulho de música. Dá para abrir aqui. Tudo está bem, eu espero. Feliz aniversário, Sonny. Eu e o Andy conseguimos... Fala com a véia. Você está tendo uma boa festa? 10 anos de idade. Meu, meu, meu. Meu Deus, escuta-me ramblar. Você está esperando o seu presente, não é? Sim, eu estou esperando o presente. Quero presente, velho. Que 10 anos de idade não gosta de presente? Futebol sem bola, pipiu sem fralhola, velho. Mas aqui eu estou ramblando de novo. E você ouvindo tão político. Aqui você vai. Um lindo, lindo rolo que eu botei para você. Boa. Boa noite. Eu não me preocupo. Eu estou com medo. E aquele robô estúpido que destruiu o cacete. Dê-me aquele lindo rolo que você recebeu da senhora Palmer. Palmer, ela é do Burton? É, eu sei que ele destruiu o bolo, velho. Eu gostei de ir com o pão, velho. A senhora Palmer disse que eu não tinha que compartilhar. Quem está falando de compartilhar, moron? Eu quero o todo. Agora você vai me dar aquele rolo? Eu quero te dar um sanduíche. Eu quero te dar um sanduíche. O Burton me dá para ganhar. Colt Butchin e Stroke. Oh, sim? Nós vamos ver sobre isso. Você pode fixar qualquer coisa, certo? De qualquer forma, eu estou feliz que você conseguiu. Como você vai fazer? Que isso, moleque? Sai fora, filho da puta. Que isso? Caralho, moleque. Sai fora. Brincadeira, velho. Que porra é essa, mano? Você quer me bater por quê? Porra, velho. Você está bem, filho? Como você está gostando da festa, senhora Palmer? Feliz aniversário. Feliz aniversário. Oh, realmente? Eles são loucos. Você vai ser... Você vai ser muito desculpado. Você perdeu um trabalho aqui. Qual é o problema do Butch? Eu não acredito que você está começando. É o seu primeiro festa de aniversário. Que louco. Você é um feliz homem que me desculpa a venda. Que louco. O Butch. Certo. Isso é exatamente o que eu estava pensando. Você está tendo um bom tempo. Eu vou enviar ele logo. Enfimando. Ei, isso foi o Jonas no intercom. Ele e eu já estamos cozinhando um pequeno presente de surpresa. O Jonas está esperando para você estar lá no nível de reação. Vem em frente. Não, não, não. Você vai fazer o final ruim, velho. Ah, mano. Você se sente? Calma, velho. Algumas palavras eu entendo, velho. Algumas palavras eu entendo, velho. Algumas palavras eu entendo, velho. Se eu gostar de ir mais em inglês do que eu no chat, eu agradeço, velho. Estou feliz de estar aqui. Eu acho que é importante manter... Feliz aniversário, querido. Meu Deus. Eu espero que eu não esqueci a festa. Calma. Eu vou dar um jeito, velho. Eu vou dar um jeito de traduzir essa porra, velho. Ah, sim. Papo. Meu papo amata. Vocês dois, garotos. Stopping. Eu quero esse presente. Não. Eu quero perguntar se tem presente, velho. Vamo, velho. Pra perguntar se tem presente. Vamo. Cadê o presente, porra? Cadê o presente, porra? Cadê o presente? Foda-se, eu quero o meu presente, velho. Foda-se. Eu quero o meu presente. Vamo, moleque. Só vamos, chat. Só mete e marcha, velho. Só mete. Só mete e marcha. Let's go. Vamo jogar, velho. O jogo foi feito pra jogar. Pra jogar, velho. Foda-se pra ir. Mano, quando a gente tem época de Play 2, você acha que a gente tinha tudo traduzido? Nós jogava, mano. Tá ligado. Obrigado. Desenvolvido, velho. Desenvolvido, velho. Desenvolvido. Corre agora, querido. E tenha um dia maravilhoso. Desenvolvido. Desenvolvido com as jovens. Você sabe. Todo mundo que conhece é um trabalho. Plus, bem... Eu gosto de partidas. Uh... Certo, obrigado. Sra. Dumbass. Sra. Dumbass. Sra. Dumbass. Você não quer uma reunião de suprimentos, né? Isso é o meu presente. Isso é o meu presente. Fica calado. Porra, velho. Eu não tenho acesso a nada, velho. Criança não tem acesso a nada, velho. Porra, velho. Porra, velho. Esse garoto é como um filho para mim. Boa festa. Caralho, velho. O burro desgranhento. Amassou com o burro, velho. Com o burro. Ah, velho. Que merda. Tudo fechado, mano. Dá para entrar por aqui, não, mano? Tá, não. Vê se tem alguma coisa aqui. Liga para a mamãe. Não. Tem uma mãe, velho. Meu Deus. Deixa eu ver aqui, velho. Se tem alguma coisa aqui, velho. Foda-se. Deixa eu ver aqui em cima. Deixa eu ver a porta. Que? Ele pode sair, mas eu não posso? Que? 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 Parece que todo mundo está tendo um bom tempo ali. Tem alguma coisa para cá, velho. Pô, deve ter alguma coisa para cá, velho. Deixa eu ver se tem alguma coisa para cá. Onde eu estou aí, ó? Que? O que você está fazendo aqui, jovem? Que? Que? Acho que é linear que fala, velho. Mas o jogo, a maioria era linear, velho. Sim, mano. Eu estava vendo, mano. O jogo tem mais de doze finais, mano. Diferente, velho. Você vê como é que o jogo é gigante, velho. Doze. Um Lebron doze no pé. Caldeonês em surpresa, presente. Already? Surpresa. Surpresa. Porra, velho. Tu tranca todas as portas, mano. O que está acontecendo, velho? Deus, velho. Que nem você não pode ir para nenhum lugar. Você está pronto para a sua surpresa? Uh, Watching Kid, surpresa. O Overseer te deu o seu pib-boy, e você é o suficiente para fazer algum trabalho. Então, eu acho que você é o suficiente para isso. O seu próprio bb-gun. É um pouco velho, mas deveria funcionar perfeito. Jonas encontrou aqui. E foi em uma forma bem rosa. Nos deu um bom três meses para encontrar as partes para conseguir trabalhar novamente. Você sabe como difícil é encontrar uma briga tão pequena? Boa, coisa boa que o Butch deve colocar aquela blada de sujeito. Sujeito. Então, o que você acha? Quer dar uma providão? Boa, bb-gun e morto. Vê Jonas Reactor level. Boa, comprei uma tarefa ali em cima, mano. Se você está preparado? Se você está preparado. Se você está preparado. Se você não pode, se você quiser o Overseer pular a nossa porta. Jonas e eu temos encontrado um lugar, mas. Vamos lá. Vamos seguir ele agora, velho. Vamos seguir ele, velho. Vamos seguir ele, velho. Vamos seguir ele, velho. Vê o que ele vai fazer. Acho que ele vai dar alguma arma, mano. Ele falou gun, velho. Deve ser alguma arma, velho. Acho que ele vai dar alguma arma para nós. Eu quero arma, mano. Eu quero bater pipoco, velho. Bater pipoco. Bem, o que você acha? Você pode bater a sua bola por algum momento que você quiser. Você está bom, velho, velho. E você acha você? Você está bem, velho. Eu estou muito obrigado. Você está bem, velho. Talvez você tenha crescido tanto quanto eu pensava. Se você não quiser, eu tenho certeza que posso encontrar alguém que realmente faz. Tá vendo? Cadê a arma, mano? O que ele falou que ia dar, véi? Tá bom, véi. Para de te dar parabéns pra mim toda hora, véi. Eu quero a arma, véi. Cadê a arma? Cadê a Baby Gun, véi? Será que a Baby Gun é um negócio que tá no nosso pulso, véi? Eu preciso da arma, véi. Para de poder atirar, véi. Como é que eu vou atirar sem arma, véi? Ah! Ela basta um clique. Caralho, como é que o moleque sacou-lhe uma arma? Da onde, véi? O cara não deu nem uma arma pro cara, mano. Pro moleque, véi. Não deu nem uma arma pro moleque. Como é que eu sabia que eu tinha arma, véi? Porra, véi. Como é que eu sabia que eu tinha arma se o cara não deu nem uma animação, véi? Não interpretou nada, véi. Quer dar uma arma pro moleque, véi? Beleza, deu uma arma de chumbinho pro moleque. Deu uma arma de chumbinho pro moleque. Nossa, se dá erra ainda. Tem que atirar um pouco mais pra cima, véi. Que o moleque é... Quisofrênico. Meu Deus, véi. Que porra é essa aqui, véi? Tá, porra, menor. O tamanho dessa barata, véi. Imagina uma barata dessa na casa de vocês, véi. Nossa, menor. Cara, eu tô mal nojo de barata, véi. Que nojo. Meu Deus. Olha o tamanho dessa barata radioativa, menor. Meu Deus. Meu Deus, véi. O tamanho dessa barata, véi. Era pra matar ela, véi. Meu pai do céu. O tamanho dessa barata, véi. Gigantesca, mano. Olha isso, véi. O tamanho de um mamute, véi. Ah, por isso que eu posso trocar a câmera, véi. Ah... Que foda, véi. Caralho, eu posso... Eu vou deixar a câmera assim, véi. Eu vou deixar a câmera assim, depois eu troco, véi. Caramba, dá pra trocar a câmera pelo screw, véi. Boa. Sexto ano, véi. Sexto ano. Bora, já crescemos mais. Sexto ano que eu posso dizer, você é um garoto perfeitamente saudável, 16-year-oldo. Então, sim, você tem que ir à classe para tomar o seu exame de gato. Vem agora. Boa. Você tem uma gato para tomar. Vem embora. Calma aí, chat, rapidão. Eu só vi aqui o chat de vocês que o bagulho pausou, véi. Aí, véi. Vão voltar. E aí, vou voltar. Berti Sexy Realty. Já volto. Sei, daddy. Hey, it's not my call. Those are the rules. Eu sou 16 now. So this year, you take the goat. Come on. It's not too bad. Everyone has to take it. You'll do just fine. Yes. Berti Sexy Realty. Secret. The Generalized Occupational Aptitude Test. Goat. Everyone here in the vault takes it when they're 16. Helps to figure out what sort of a job you'll have here in Vault 101 when you get a bit older. So, pay attention and try not to fall asleep. You know what the Overseer says? We are born in the vault, we die in the vault. Each is tested to determine their abilities. that they may work for the betterment of all vault residents. Sound of family. Sound familiar? Don't come deliver ever. No, you're not. Really. When I started studying medicine, one of the first things I learned was how to spot a kid playing sick to get out of taking a test. You'll do fine. It's not so bad. Everyone has to take it when they're 16. I had to. You have to. And so does everyone else. And most everyone makes it through without a scratch. You have to die in still vaulting. And can't you ever leave. On vaulting. That's not the way it works. And it won't do to go around asking questions like that. Especially not around the Overseer. I want to tell you something now. It's important. So listen closely. This place, this vault, It's not perfect, I know. But it is your home. You're safe here. Stay on the Overseer's good side and you always will be. You understand? You need to appreciate all you have. Because what's up there, on the outside, That's not the life I want for you. Mother. Certo. Alguma coisa é a nossa mãe, véi. Overseer's... Sweet. So I guess that's how it will have to be. To be. You're here now. And it's a hell of a lot better than being up there. All your mother and I ever wanted was for you to be safe. And you're safe here. Mentira, que tem mais pergunta. Nossa. Ah, tá. Estamos pegando uma informação de nossa mãe, chat. O que aconteceu, véi? Ela é linda. Ela morreu no parto, véi. Ela morreu no parto e... Ela tá falando que nossa mãe era muito linda, véi. E eu... E eu... No parto, foi. E eu... E aí, até a próxima. E aí, me ia morrer. E aí... E aí... E aí... E aí... Certo, deixa eu ver, vamos, boa, o futuro imperfeito, puta mano, futuro imperfeito velho, imperfeito futuro velho, bye daddy, boa sorte, boa sorte, boa, ele contou tudo sobre a nossa mãe, falou que a nossa mãe é bonita e ela morreu no parto velho, quando nós foi dar a luz em nós, o espicadubre, pica agora, mano, dá pra pegar tudo velho, tudo que veio pela frente tava pra pegar velho, meu Deus velho, agora como o personagem amarzena isso aí, eu não sei, meu Deus velho, pela dom velho, Mano, eu vou jogar assim velho, eu vou jogar assim desse jeito, ó, dá pra pegar o, nossa, Nossa, dá pra pegar até a agulha, pegar tudo velho, é isso mano, Dá pra pegar tudo mano, Acessor, Acessor, Dá pra pegar tudo mano, que isso, Pode pegar tudo, Pô, tu que parti meu bolo no meio mano, regaçou com meu bolo, Olha o louco, os caras descoladíssimo velho, descoladíssimo velho, descoladíssimo, Boa, O HP do lado, o HP eu não sei o que que é, Mr. Ghastin, We're dueling, So ready, I see it, I'm sure you will, Especially since it's multiple choice with no wrong answers, We'll start as soon as everyone's found a seat, Good luck, I think she's better than us, Take your seat so we can get started, Mano, eu to peladão velho, Vai achar a apresentação agora, Vai achar a apresentação agora, chat, Pô, não vai ter que estudar agora velho, Que isso mano, Mais deliroto, Como é que eu coloco minha folha aqui pra fazer o bagulho, Nossa véi, questão 1 véi, E aproveite e falte cientista, Puta, não sei o que que é mano, Quanto harmonize e proteque, Reduce chamber, Foda-se, Qual que dessa deve ser a resposta velho, Só me entende, Caralho, Mano, eu vou aprender inglês forçado nesse jogo, Meu pai velho, Na marra velho, E o dog tem um parabólico aqui, Foda-se, Coloca o primeiro, Questão 2, Um paciente com uma infecção estranha em seu chão, Essa aqui mano, Isso aqui deve ser, Question 3, Descobre, Descobre, Level, The Urging, And the Friday, Nating, Cês são, Stolen, Of, Improperest, What do you do? You're voting everything, Ok, Pogti, Stolen, Yourself, Which, Is fate, Foda-se, Vou nisso aqui mano, Question 4, Oh louco, Futebolzinho vei, Futebolzinho vei, Futebolzinho vei, Innovalting, Centium Baseball, Entring, Pictures, Puta mano, Não conheço nada de beisebol vei, Fodeu, Isso, Baseball, Posição, You prefer, Nossa, Hitler, Hitler, Ah tá, Pensei que era Hitler, Pensei que era Hitler, Pensei que era Hitler, Qual a posição preferida, Preferido eu acho, Caramba velho, Outer Soccer aqui, Your grandmother, Invite a ti para a tea, Mas você está surpreendido, Quando ela te dê uma pistola, E te pediu para matar, Outro residente de volta, O que você faz? Agora te invite, A boa fi, Você está pronto, Surpreendido, E te dê uma pistola, E a ordem, E a ordem, E a ordem, E a ordem de volta, O que você vai fazer? A presidência, A presidência, Com minigun, Tá porra mano, Uma minigun de casa, Pelo que eu estou entendendo, Uma minigun de casa, Uma pistola, Matou uma pistola, No máximo ali, Pelo desenho ali, Ilustrando mano, Porra velho, Não deixou, Analisar, We are looking, Processing, Picked look, Picked look, Endor, Nossa mano, Colocar uma bomba na porta, Para explodir velho, Uma pistola de laser, Uma shot look, Dá um tiro na, Na fechadura, Não mano, Picked look velho, Picked look velho, Question 7, Oh não, Você foi exposto a radiação, E uma mão mutada, Está crescendo do seu sangue, Qual é o melhor curso de tratamento? Exposei radiante, Butati and grow, Stomatch, Gostei tanto a bola de primal, Lagen dose, Mutation gente, Não deixou, Life, Opia, Devote, Remover, Mutation, Não, Question 8, A fellow vault 101, Cara eu coloquei para remover, A mutação com laser, Nada a ver mano, Issue número 1, Você quer, Qual é a melhor maneira, Para obter, Põe, Tá parecendo neném essa porra, A fellow vault, St. Wardation, Possession, Grownacking, To Burberry, Comic book, Is number 1, Watch the best one, Obtain, Trade book of a war, The Vable of Possessions, Comic book good punch, Sneaky, Comic form stack, Black, Vamos nesse aqui, Vai, Question 9, You decided would be fun to play a prank on your father, You enter his private restroom when no one is looking and, I decide for black play a prank on your father, You enter his private restroom, And no one is looking dead, Ending, 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 Restream, Só com as, Puta eu não saquei essa vei, Essa eu não saquei mano, Vou colocar a primeira vei, Question 10, Quem é indisputável, Se o mundo, Pela foto de oceanaria, Ou se o mundo, Se ajoelhar você vei, Mesma pergunta vei, The Oversea, The Oversea, The Oversea, The Oversea, Pencils down people, That's it, Mesma pergunta, Mesma resposta, I'm sure most of you didn't find it so bad, Others, Well, There always openings in the maintenance department, Don't forget to hand in your test before you leave, You don't want to know what happens to people who fail the goat, You can have the rest of the day all, To celebrate, Or to pray, As the situation warrants, Boa, To the goat, Mr. Proft, Here you are Mr. Broch, I hope I did okay, Nothing for you to worry about Miss Almodovar, Let's see, Very well done, Looks like it's the supervisor track for you, Ah viado, Que que cê quer comigo véi? See you tomorrow, Vai fora moleque, Pode virar pra minha cara véi Yo teach, I'm done, Ah Butch, What? What do you want nerd? You again, What did I tell you about talking to me, huh? I don't want to catch a case of the nerd from you, The who is the guy, Who has the who has the horn with you? Oh, My god, Love you too, I am an interesting, You surprised me, Butch, I didn't think you had anything else. Oh, What a thunker. Você está tão cheio de isso. Isso não é verdade. Sai da minha cara. Eu estou tudo pronto, Sr. Brach. Eu acho. Uh, espere um segundo. Posso ter que voltar? Eu acho que preciso mudar uma das minhas respostas. Apenas calma um minuto, Paul. Eu tenho certeza que você não tem nada a se preocupar. Vamos ver. Hum... Hum... Sim, só como eu pensava. Ele acertou, velho. Parabéns, Sr. Hammett. Eu acho que deve ser uma prova, família, para nós podermos ir lá para fora, velho. Responder certo, velho. E eu estou fudido. Eu sempre fui até na escola, velho. Ah, velho, deixa eu e sai fora. Deixei eu. Está maluco. Sim, professor. Estamos aqui, velho. Sim, professor. Estamos aqui, velho. Sim, professor. Estamos aqui, velho. Caralho, qual que é o dos dois eu escolho? True, right, stupid. Não, eu vou chamar de estúpido não, velho. Não, eu vou chamar de estúpido não, velho. Caralho, velho. Finalmente, Crue. Sim, hum... É refrescante ver esse tipo, hum... Entusiasmo jovem. É bom saber que o gato, ocasião, consegue o certo. Você sabe o que eles dizem sobre monqueiros e arquitetos. Bem, eu estou feliz que as coisas se tornaram tão bem para você. Eu espero que os seus alunos encontram seus resultados meio que satisfeitos. Skills, mano. Belly Ipons. Small Guys. Sneak. Speech. Reparting. Lucky Pick. Energy Ipons. Big Guns. Bardies. Eu vou colocar... Mano, qual que é bom, chat? Small Guns. Sneak ou Speech. Estou tomando. Diálogos. Informations. Play Guns. 40. Milie... Eu vou colocar esse miliepons. Miliepons? Não, vamos ver. N.G. Guns. Small Small guns Ciência Repetting Energy guns é pra Amar ter mais sexo Amar ter mais sexo Energy guns Go Brown is begun Go Brown is the world Done Cara, eu tô confuso, qual que eu escolho, mano Party, explosives Lucky pick, eu não quero fazer lucky pick, mano Medicina, velho Vou tirar esse sneak, eu vou colocar Esse medicina, velho Ah, mano, talvez o lucky pick seja bom pra, né Se reparar, se tiver alguma porta fechada, velho Ciência Ah, mano, não sei qual que eu escolho Foda-se, acho que eu vou assim mesmo, mano Small guns Foda-se que tem dois sneak Snake apples Tem sneak apples Não vou tirar sneak apples E colocar speech Speech Não, ali não Caramba, eu tô indeciso, é muita coisa NG gun é pra amar ter mais sexo, né Pra arma ter mais, arma ter mais, arma ou arma, Google Ciência Melee weapons Lucky pick Explosives Energy Body Apreciado 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 Colocar repare, velho Pra reparar nessas armas Não for isso Vamos lá Mas eu quero minha roupa, velho Beleza Três anos depois Três anos depois Terceiro ano Terceiro ano Terceiro dia Mas eu tô lendo direito, velho Três anos depois, velho Mano, years É o que? Três anos Ou é dias? Três anos Ah, tá certo, tá certo Três anos depois, velho Três anos depois Calma Também posso ler errado, velho Calma, ó Meu inglês não é tão fluente Calma, velho Eu tento Eu tento Eu tento Eu tento Mas você está errada Deixe-me alone Deixe-me alone Vou outro mandalela dormir de novo, velho Você está pronto E apenas sonhando sobre você Você tem que sair daqui O seu pai está morto E os meus pais estão procurando você Do joelho Me tudo Muita Terceiro Minhaã E o seu pai não é só Com um aborabilidade meio Minhaã É Entret 08 Seu co-scar-mata em seu pai. Outro posto impossibilidade. Finale, over. Ah, eu não sabia. Você não entende o que eu estou dizendo para você? Meu pai... E agora eles vêm aqui para fazer a mesma coisa para você. Isso não é uma brincadeira. Você precisa sair daqui. Meu pai é a esquerda. E a porta está escutando. Aqui vem e vai. Aqui. Puta essa eu não entendi. Aqui. Eu vim para ficar aqui. Não mais, aparentemente. Mas... Você está honestamente me dizendo que você não tinha ideia de que seu pai estava saindo? Ele realmente não te disse? Eu coloquei meu pai em meu pai. E para tudo. Não tem o negócio. Não tem o que eu acredito. Não tem o que eu acredito. Eu sei. Eu sei. Mas eu sei. Mas eu sei. Quem é ela? Não importa. Eu posso ajudar você a escapar. Eu tenho meu próprio plano. Escapar de volta de novo. A noite explica a mata. A mata. E a verona, especialmente a noite fronha. A verona. Eu não tenho tempo para explicar tudo. Você só vai ter que me confiar. Essa vez. Escute. Há um túnel secreto que leva direto da oficina do meu pai para a entrada. Você terá que hackar o computador da sua oficina para abrir. Usar essas para entrar na sua oficina. É assim que eu sempre entrar. O que é isso? professorsão e os irmãos na escola. Ah. O cara está acontecendo. Não tem oело de escapar. Não vai esquecer. O cara está acontecendo. Meu pai não é mentiroso. Ele encalou a porta para a entrada para eu impedir qualquer outra de escapar. O túnel é a única forma em sair. Você só vai ter que me confiar. Oh, mais uma coisa. Eu roulei a pistola do meu pai. Eu espero que você não precisasse, mas você melhor que o que você pode tomar, apenas em caso. O objetivo é que o meu pai é mais do que ele faz. É isso, nesse momento, o meu pai é mais do que ele faz. O meu pai é mais do que ele faz. É isso, eu prometo. Ok, eu vou tentar te conhecer no caminho. Cuidado por segurança. Boa sorte. Eu vou te conhecer na porta da caixa, se eu puder, mas não espere por mim. O que ele está? Tenha aí! Criado, mais rochas! Você tem que me ajudar! Minha mãe está caída lá com os rochas de rocha! Caralho! Como você vai com ela? Desculpa, eu não vou ter uma população. Desculpa! Eu não posso ajudar agora, velho! Eu sei! Eu não posso ajudar agora, velho! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso, velho! Eu não posso, velho! Eu não vou te ajudar, velho! Eu não estou rapando. Eu estou rapando. Eu não estou rapando. Eu estou rapando. Você, velho! Eu estou rapando. Deixando-me. Vamos ouvir sua memória que começar. Claro, eu não me importo por por. Só me furar dela! Deixe-me! O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Vou quebrar a barata na porrada, velho. Mate essas baratas na porrada. Boa, eu mato a barata na porrada, velho. Boa, essa veio a mãe do moleque. Ei, eu sei que isso não é muito, mas eu quero que você tenha minha jaqueta de tonelos. Vá lá, pegue. Obrigado, velho. Muito obrigadores. Boa, ele deu a jaqueta dele pra mim. Vamos lá. Bora. Eu quero saber como é que faz pra usar a jaqueta, mano, agora. Como é que faz abrir o inventário e usar a jaqueta, velho? Aqui, ó. Aqui, ó. Continuos. A jaqueta. Algum residente encontrado fora da sua ou da sua quarta vai ser doido. Ahn. Agora eu tô com a pistola, velho. Deixa eu ver aqui, mano. Gata. Tem nada. Tem nada? É... O que isso faz? Eu sabia que você ia virar... Parabéns no nome do guardaço! Ae, moleque! Volte! Boa! Pega toda a pistola dele! Police! Tem até a shot dele! Ae! Volte! Vou pegar tudo dele! Agora você tem que vestir a aparência! Mentira que eu deixei meus bagulho tudo nele! Ae, pô! Agora tá comigo! Carai! Deixei ele pelado! Cadê? Aparência! Baixei a roupa de policial! Calma aí, chat! Poder! Polícia bootem! Pô! Eu vou disfarçar de policial agora, velho! Nossa! Achei de barato! Boa Caralho, esbaratona gigante, véi Esbaratona tamanho do meu dedão Toma aí, chat, chat rolou de novo pra cá, mano Oh, meu Deus, véi Seu pepino, seu gubrô Meu gubrô, não tem o gubrô Esse copo capuzão de fusca, mano O seu, pô Ah, tá, véi Muito obrigado, mano Muito obrigado Não tem nada aberto A polícia não tinha chave, não, véi Pra abrir essa vagaça, não, véi Ah, você é sorte, foi eu que encontrei E os outros não serão tão felizes Boa Quando você finalizar o Fallout Você vai poder viver em Channel Bill, mano Sei lá como escreve Né Ah, mano, não sei, véi Você falou que vai, mano Já zerou o jogo, já? Já zerou esse especificamente O Fallout 3, ou não? Não tem no PS3, não tem? O Fallout 3 Mustnard de Kelly use Like to the Rest ofינium Não? Eu não sei, mano Eu nunca zoom concerning o Fallout É a primeira vez Estou jogando o primeiro Fallout da saga, mano Pretende do York e o Homicide Manic Manequim Ai, que baratona da bexiga, véi Não, véi É, você fica... Quando você tiver... Conseguir ir lá pra fora Você vai poder... Você vai poder... Como é que fala? Você vai poder ir lá pra fora, tá ligado? Lá pra fora Pegar sua pimenta Depois voltar Depois que escolhe a altitude já era, mano Eu acho que provavelmente deve ser isso, véi Provável Cara, eu pensei que eu tinha bugado o jogo Pensei que eu tinha bugado o jogo, véi Jurava que eu tinha bugado esse jogo, mano Acho que não, véi Provável que não, véi Boa Que defende Nossa, a câmera tá muito longe Que isso, mano? Vai, vai pra cá, vagabundo Tudo bem? Tchau Tchau